Música Primeiro-ministro promete-se a apoia em uma necessidade especial-seira e a área oi-oim. Conferência irenei. E a celebração do mundo da hemodeficiência Timor-Leste e do domingo, o primeiro-ministro Caírala Xanana Guzmão promete-se a apoia no promover hemodeficiência-seira e a capacidade de atuar o Boa Truma, também a hemodeficiência e a direita a Nessan, no selo rússico a hemodeficiência e a Cotuc. Mairé a tu afirma dite posição, compromisso, governo unien, a tuareba, que mormoncire na be, glorie de eficiência. Compromisso, governo unien, a tu do fia, a tu do confiança. Compromisso, governo unien, a tuareba, que mormoncire na be, glorie de eficiência. Compromisso, governo unien, a tuareba, que mormoncire na be, glorie de eficiência. Além de Nessanana Mos, russo, diretor executivo, associação de eficiência Timor-Leste, atuar o programa no governo Beléapoya. Senhor Cesario, russo no vati, tomata no vati em barra, e Daniel Loro e Júlio. Abril, comece a preparar o programa. O programa, por idaare, o inusá. O inusá, maga e debeltudo, segmento, deficiente de Síria e Timor-Leste, tem que merecer atenção, cruzi, sociedade de toma. O inusá, maga e debeltudo, nédolo, orgânico, medeltudo, organização e césarão. Obrigado. E a celebração participa a Rússia e a representante em uma deficiência do município de Sanoloresin, Rua, Noréuá. Tua herdado censos de Nandihonrua, Ruanuloresin, Rua, Timor-Leste, resiste a em uma deficiência de Ramutuk, Rihun Sanoloresin, Rituresin, Rofeto, Rihunualu, Limanulu, Nomane, Rihunualu, Limanulu. Celina Lopes, Tito Silva, Gêmen.